E essa galera bonita aqui, canta junto comigo, como é que é, vocês? No silêncio da noite, abrindo a janela do meu quarto, como é que é? O que? Lindo, lua testemunhante que realiza um dia, mas o que? No silêncio da noite, abriu a janela do meu quarto, e lembro-se nela, e lembro-se nela Lua testemunhante que realiza um dia, mas o que? Com as estrelas, com as estrelas, lê, 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 lê Se magnitud eu tenho resposta, dá uma imaginação E a saudade só tem de quem se gosta Ai, ai, que paixão Se pergunto eu tenho resposta Imaginação Que o contador deve viver Com amor no coração É por isso que eu acredito Que o amor é infinito É com a cura Pra solidão E ele, ele é o que falar É emoção E ele, ele é o que falar É sedução No silício da noite Abri na janela do meu quarto Você! O quê? O ardeus tem unha de guerra É a mito de garoto Com as estrelas Com as estrelas Lê, 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 lê Se pergunto eu tenho resposta Da imaginação E a saudade só tem de quem se gosta Ai, que paixão Se pergunto eu tenho resposta Da imaginação Que o contador deve viver Com amor no coração É por isso que eu acredito Que o amor é infinito É com a cura Pra solidão E ele, ele é o que falar É emoção E ele, ele, ele não quer falar É sedução Aguenta aí, Valencio Aguenta aí, Valencio Aguenta aí, Valencio Aguenta aí, não sei Aguenta aí Segura no clima É o seguinte, galera bonita Que se encontra aqui desse lado Vamos bater o swing Na palminha da mão E todo mundo canta Junto com a Valencio Só a palma aqui Cadê? Só você Tchê, tchê Todo mundo batendo aqui na palma Vai ficar lindo Que coisa linda Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Segura Segura No silencio da noite Abre na janela do meu quarto Vocês O quê? É o seguinte Jorge Aguenta aí Na palminha Todo mundo Só a palminha Tchê, tchê Tchê Tô batendo palma As gatinhas também Os gatinhas Só as palmas aqui Você também levantando a palma Vamos lá Tchê, tchê, tchá No silencio da noite Abre na janela do meu quarto Como é que é? O quê? É Lua é testemunha De que realiza um diálogo Com o quê? O quê? Ilelelelele Se pergunto eu tenho Da imaginação Que a saudade Só tem de quem se gosta Ai que paixão Se pergunto eu tenho Resposta Da imaginação Que o bom da vida É viver Um amor No coração É bonito E eu grito Que o amor É infinito E na aeróbica assim Na aeróbica As suas mãozinhas lá em cima Todo mundo levantando assim Um, dois, três, quatro Vamos ver o seguinte Já que a galera embaixo Está animada Eu convido aqui O nosso contrabaxista O Rondoff E toda a banda Para a gente fazer A música E o swing da aeróbica Dolly Rondoff Mãozinha lá em cima Assim Iê Vamos mudar de posição Prestando atenção Assim Levantando as suas mãozinhas E fazendo assim Que bonito E volta no swing Da baldejó É Um, dois, três Um, dois, três Será Pokémon Será Será Será, o que morro? Será, ela só? Será, o que morro? Será, ela só? Será, o que morro? Será, é a paixão? A prequeta foi verdadeiro, fundador do rei do Ião A prequeta foi verdadeiro, fundador do rei do Ião Senhor e seriam deuses negros, mas havia doce e potente Relovava pelos negros e defendia o futuro da gente Desde o princípio do mundo, que os homens muitas coisas criaram E para plantas tudo progresso, escravizados, senador E o inferno do mundo, se sentia em todos os países E negra ela te pega e vê pra dancer as coisas que sempre não quis E eu trago as forças das negras raízes E eu trago as forças das negras raízes E o grito do escravo, acorrentado E o meu passado negro, não me falta o presente E o aprequete é filho de Deus abençoado E o aprequete é filho de Deus abençoado Bom chá, bom chá, bom chá, bom chá oh Iê, aê, aê a Merire, Frequete E bom chá, bom chá, chá bom Iê, aê, aê, a Merire, Frequete E eu sigo e me cansando as vozes do ano Eu sigo e me me cansando as vozes do ano Ouro o rete viva, unita pra rei de sota Ouro o reno e lá, unisobirante em pé Cheiro, 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 amaceto e no vingeto Se co, se co, aho, o reno e lá, unipapilice Se co, se co, aho, o reno e lá, unipapilice Bon, cha, bon, cha, bon Hea, 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 frete, che Bon, cha, bon, cha, chambo Hea, 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 frete, che Bon, cha, bon, cha, chambo Hea, 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 frete, che Bon, cha, bon, cha, chambo Hea, 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 frete, che Fui desligado no céu de amor Fui educado no céu de cantar Eu tive floresta e já fiz muitas versas Arrumei a pra me esquentar Fui me cantar, sabia cantar Fui eu sempre sabia brincar Eu tive floresta e já fiz muitas versas Arrumei a pra me esquentar E o tempo de ano eu sequei muitas notas No pé, uma máquina do salão do ar Com as mãos eu sou quem te contou Rebute no coro, não quer te contar Você se pode pro tema, iô, iô, iô Floresta separada, iá, iá, iá Eu quero sair dessa, iá, iá, iá Se for uma de problema, iô, iô, iô Na mão tá separada, iá, iá, iá Não quero entrar noca, iô, iô, iô Eu quero sair dessa, iá, iá, iá Fui desligado, não sabia mais Fui educado, não fui perguntar Eu tive floresta e já fiz muitas versas Arrumei a pra me esquentar Fui me tratado, sabia cantar Fui inocente, sabia brincar Eu tive floresta e já fiz muitas versas Arrumei a pra me esquentar E o tempo de ano eu sequei muitas notas No pé, uma máquina do salão do ar Com as mãos eu sou quem te contou Rebute no aponte, me tem que contar Você se pode pro tema, iô, iô, iô Qual é essa parada, iá, iá, iá Não quero entrar noca, iô, iô, iô Eu quero sair dessa, iá, iá, iá Se for uma de problema, iô, iô, iô Qual é essa parada, iá, iá, iá Não quero entrar noca, iô, iô, iô Eu quero sair dessa, iá, iá Se for uma de problema, iô, 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 iô Se for uma de problema, iô, iô, iê, iô Qual é essa parada, iá, iá, iá Não quero entrar noca, iô, 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 iô Eu quero sair dessa, iá, iá, iá Foi desligado, eu sabia mais Fui educar, eu já sei desnatar Eu tive flores, eu já fiz outras coisas Arrubilinha pra mim sentar E bem tratado, sabia cantar Fui e você, não sabia brigar Eu tive flores, eu já fiz muitas pesadas Abandonei eu te necessitar De tempo e dia, que você quer mudar Só que se der uma batida, não só vou no ar O amor e sorriso, o tom Não é ponte, não ponte, nem tempo e não dá Se você vai me comer, vai, vai, vai Fala essa parada, ia, ia, ia Não quero ver na nossa, vai, vai, vai Eu quero ser em preso, ia, ia, ia Se for quando eu falo, vem, vai, vai Rondofi, é isso Na bateria, Toninho Na guitarra, Zezinho No teclado, Gaguinho Voz, Cavação Que se curte as meninas No vocal que fez essa homenagem maravilhosa O Paulinho E o nosso também, o astral Macarrão E perde o som É o Jorge E o som O nosso cabeludo Que dá esse som maravilhoso pra essa galera E a Valnei Que tá de parabéns com toda essa turma aqui No seu triângulo Vamos nessa Porque quem vai ficar de parabéns é vocês Vamos lá Mais uma série Vai, vai, vai Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra perecer Querer paz e amor Até fosse que ser E um domingo Toma escolha só de sorrir Eu não sou broxa Eu quero a cabra chave a lambadear Fazer meus filhos depois de poder criar Um pratinho na mão Sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra perecer Querer paz e amor Querer paz e amor E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou broxa Eu quero a cabra chave a lambadear Fazer meus filhos depois de poder criar Um pratinho na mão Sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Mas uma série não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer Vou lutar Oba, oba Sou bonito Uma parte do inglês Fazer meus filhos Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra perecer Querer paz e amor E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou broxa Eu quero a cabra chave a lambadear Fazer meus filhos depois de poder criar Um pratinho na mão Sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Mas uma série não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer Vou lutar Oba, oba Sou bonito Uma parte do inglês E a mão pra cima Galera Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra perecer Que ele faz amor Se fosse crescer E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou broxa Eu quero a cabra chave a lambadear Fazer meus filhos depois de poder criar Um pratinho na mão Sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Seria bom se todo mundo pudesse entender O lado bom que a vida tem pra perecer Querer paz e amor Querer paz e amor Depois de crescer Segura o carro E um domingo com mais condição de sorrir Eu não sou broxa Eu quero a cabra chave a lambadear Fazer meus filhos depois de poder criar Um pratinho na mão Sorte pra vestir E da educação nunca vou desistir Mas mozé Ele não pode pensar Que já não temos tempo a perder Pra não mexer Vou lutar Oba, oba Sou bonito como a pacha de ler Me pediram pra cantar Atual realidade E vou cantar pra galera Não tá com nada Vamos lá Mas tá com tudo A banda vai mexer Bota pra ferver Mata florestas fazer peimada É por isso não tá com nada Deixar uma criança ser maltratada É por isso não tá com nada Mata florestas fazer peimada É por isso não tá com nada É por isso não tá com nada Deixar uma criança ser maltratada É por isso não tá com nada Não tá com nada Um país que não se tudo Tem gente que escuta Tem gente que tá suco Não tá com nada Viver nesse absurdo Tem quem não vale nada Mas é longo de tudo É por isso não tá com nada 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 Deixar uma criança ser maltratada É por isso não tá com nada Não tá com nada Mata florestas fazer peimada É por isso não tá com nada Esse cogente imundo Não tem alguém aqui trabalha Mas ganha um vagabundo Empregar um cara que não faz nada É por isso não tá com nada E mexer um cara que solta a mancada É por isso, não tá com nada Prega um cara que não faz nada É por isso, não tá com nada Deixar uma criança ser maltratada É por isso, não tá com nada Não tá com nada, esse trocha de imundo Não ganha quem trabalha, mas ganha um vagabundo Não tá com nada, viver nesse absurdo Nem quem não vale nada, mas é dono de tudo E aperta o samba! E o Valdejão! Carlinhos, carro da Rebentão! O Axé, a Pombão FM! Laca florestas fazer queimar É por isso, não tá com nada Deixar uma criança ser maltratada É por isso, não tá com nada Mata florestas fazer queimar É por isso, não tá com nada Deixar uma criança ser maltratada É por isso, não tá com nada Quero agradecer também a tribuna Jornal De formal Tribuna Que faz a cobertura E deixar pra vocês Tchau, galera Tchau, galera E todo mundo com as duas mãos pra cima Agitando assim, cadê? Deixar o tchau de Carlinhos Caldas A todos vocês aqui Da cidade de Itapicuru Essa é a última música Que eu faço pra vocês aqui hoje E no ano que vem estaremos aqui de novo Mandando um braço pra galera Olha quem chegou O camarão Olha quem chegou O camarão Olha quem chegou Meu amor Camarão Olha quem chegou Camarão Olha o bicho da frente Ai Olha o bicho de trás Ai Olha o bicho do lado Ai Olha o bicho do rabo Olha o bicho da frente Ai Olha o bicho de trás Ai Olha o bicho do lado Ai Olha o bicho do rabo Olha quem chegou Por aqui, Valdejoz Olha quem chegou Com a minha voz, o Valdejoz Olha quem chegou Minha voz com o Valdejoz Olha quem chegou O Valdejoz Vamos pra lua 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 Todo mundo com as duas mãos pra cima Dando um tchau, Valdejoz Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Já vou Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Já vou Valdejoz O maior rio elétrico da Bahia Arrebentando uma micareta De rica Pico Com a coleira do show de Carlios Cal Olha quem chegou Valdejoz Olha quem chegou O Valdejoz Olha quem chegou Minha voz Com o Valdejoz Olha quem chegou O Valdejoz Olha quem chegou Minha voz Com o Valdejoz Olha quem chegou O Valdejoz Eu quero ver o bichinho Olha quem chegou Olha que chegou Olha o bicho Olha quem chegou Cravo Olha quem chegou Minha voz O Valdejoz Olha quem chegou Minha voz Com o Valdejoz Olha quem chegou Minha voz Vamos agora na lua, todo mundo olhando pra cima E com as duas mãos pra cima, dando tchau Vamos pra lua, vamos pra lua Todo mundo agora, dando tchau, duas mãos pra cima, dando tchau Cadê? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Já vou Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Só aperta o som agora, vai na banda E todo mundo batendo palma comigo, como é que é? Batendo palma bem forte Eu quero que vocês cantem bem alto comigo Eu vou dizer assim, ó Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Já vou Vocês agora Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Já vou Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Um beijo e Valdir Jorge Agradecer a todos vocês O Trio Ará de Capajós Que também vai dar daqui a pouquinho A Vanda Capajós E a todo o pessoal do Capiculo A nossa prefeita Tereza Caldas A nossa Cida Minha grande amiga Amo vocês Tchau, tchau, tchau Oi Pasa, oh, oh Enquanto o pirão não vem A gente vai em pressa, oh, oh Algo que vai nesse trem Em pressa, oh, oh Enquanto o pirão não vem A gente vai em pressa, oh, oh Algo que vai nesse trem Em Salvador Descente a cidade O terredor E a outra que tem a tarde O elevador Comparado a montanha E deixe em gol Carro de soldado A gente vai em pressa, oh, oh Se o pirão não vem A gente vai em pressa, oh, oh Esse é seu dia aqui A gente vai em pressa, oh, oh Se o pirão não vem A gente vai em pressa, oh, oh Esse é seu dia aqui Sejou, buraco da vontade E vou, alegria da cidade Sejou, buraco da vontade E vou, alegria da cidade Passa, ó-oh, enquanto o pirão não vem A gente vai passar, ó-oh, a oliva desce e tem Passa, ó-oh, enquanto o pirão não vem A gente vai passar, ó-oh, a oliva desce e tem E salvador Por cima da cidade, não tem metrô Minha amiga de verdade, o elevador Comparado na montanha e vi seu corpo Caiu esportado, ó-oh A gente vai passar, ó-oh, se virou em A gente vai passar, ó-oh, excesso de alguém A gente vai passar, ó-oh, se virou em A gente vai passar, ó-oh, excesso de alguém Sejou, buraco da vontade E vou, alegria da cidade Sejou, buraco da vontade E vou, alegria da cidade Liberdade, presente Amaralina, presente Monte CK, presente Madagoa, presente Plataforma, presente Invasão, presente Peça, peça, peça Oh-oh, yeah Sejou, buraco da vontade Sejou, buraco da vontade E você, oh, oh A gente é inversa Inversa, oh, oh A gente é inversa Inversa, oh, oh A gente é inversa Inversa, oh, oh A gente é inversa Inventada, wow Se não, se não, o babá cedão Se não, se não, o babá cedão Lá vem cedão, vendendo verdura Lá vem cedão, vendendo verdura Amendoim, cupo com raspadura Meio com pão, sem fim de sertão Meio com pão, sem fim de sertão Gritando alto, com carros de mão O cheiro já tem João, o cheiro já tem João Lugar barato e não fica confusão O cheiro já tem João, o cheiro já tem João Lugar barato e não fica confusão Se não, se não, o babá cedão Se não, se não, o babá cedão Se não, se não, o babá cedão Se não, se não, a copa e da confusão Lá vem cedão, vendendo verdura Lá vem cedão, vendendo verdura E amendoim, cupo com raspadura Meio com pão, esquivendo sertão Meio com pão, esquivendo sertão Gritando alto, com carros de mão O cheiro já tem João, o cheiro já tem João Lugar barato e não fica confusão O cheiro já tem João, o cheiro já tem João Lugar barato e não fica confusão Se não, se não, o babá cedão Se não, se não, o babá cedão Eu vi o Bobó subir na ladeira Eu vi o Bobó subir na ladeira Falando de mim, sei que era besteira Falando de mim, sei que era besteira No meio da feira, começando a confusão Deixa que o Bobó levou meu papelão Era um papelão com pele que me deu pro teu amor Deixa eu me seri, achei um amor Olhando pra mim, eu esqueci Olhando pra mim, eu esqueci Eu vi o Bobó subir na ladeira Eu vi o Bobó subir na ladeira Falando de mim, sei que era besteira Falando de mim, sei que era besteira No meio da feira, começando a confusão Deixa que o Bobó levou meu papelão Era um papelão com pele que me deu pro teu amor Deixou-me seri, achou o amor de outra menina Olhando pra mim, eu esqueci 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 O que é 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 Bate uma canção, bate um milho, cala a princesa Abre o foguinho, plante uma canção Oh, 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 oh Cala a princesa, oh, 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 oh Minha linda nação baiana, nosso fogu no mais se engana Já é hora de ser feliz, feliz A rotina do tempo a gente procurou Cabe de tudo nessa estrada E no nosso céu, essa energia caiu Fica em companhia, nossa, que é samba ou baixe o dia Mas tudo isso vale nada Bate comigo, cala a princesa Abre o sorriso, plante uma canção Bate comigo, cala a princesa Abre o sorriso, plante uma canção Oh, 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 oh E ser feliz Faz com o livro Cada princesa Abre o sorriso Plante uma canção Faz com o livro Cada princesa Abre o sorriso Plante uma canção Oh 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 Cada princesa Oh 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 Bate comigo Cara princesa Abre o sorriso Plante uma canção Bate comigo Cara princesa Abre o sorriso Plante uma canção Sai comigo Oh 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 Cada princesa Oh 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 Taça da Tazeira Taça da Julieta Taça da Tazeira Taça da Julieta Eu conheço uma menina Que não tem called cabela qualquer lugar Cabela qualquer lugar Eu bandei bota Entenha Bateju Chirsti Meu papagaio, canta, canta de manhã A sambista é Miriam Meu papagaio A sambista é Miriam Meu papagaio Meu papagaio foi tomar banho com rita O que a gente agora é rita Meu papagaio O que a gente agora é rita Meu papagaio E quando a hora é passar, vou ver Juliana Vou ver Juliana, ei, vou ver Juliana Vou ver Juliana Oh, eu vou salada Vou ver Juliana E a porra, eu irei, vou ver Juliana Vou ver Juliana Ai, oi, 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 oi Ai, oi, 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 oi Oh, meu Deus, grande festa Armaram, bararam, pescam, bebam, banderam na mão Minha estuda, bebam, serão um gantalache Eu nunca fui pra cheirar, não, gantalache Eu nunca fui pra cheirar, não, tio Teixe, é picô, de bobinato, patraná Seu cheiro é um gantalache Eu nunca fui pra cheirar, não, gantalache Eu nunca fui pra cheirar, não E o papagaio, graça, gosta de voar O viagente é baldê O viagente é bardê Meu papagaio E o papagaio, graça, gosta de manhã O viagente é brilhante Meu papagaio E a zambique é brilhante Meu papagaio E o papagaio, graça, toma banho O viagente agora é brilhante Meu papagaio O viagente agora é brilhante E por a maré passar Um beijo, Liana Um beijo, Liana Um beijo, Liana O viagente é rogar O peixe, Liana O peixe, Liana O peixe, Liana O peixe, Liana Eu? O peixe, Liana O peixe, Liana Já que o São João tá chegando Segurança, meu O peixe, Liana Amor O peixe O peixe, Liana Música 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 Música